Oi gente, tudo bem? Eu sou a Daceira Brandão e hoje eu trouxe uma ideia bem legal pra gente poder customizar nossas roupas. São camisetas velhas. Então se você tem camiseta velha aí, pega pra gente poder fazer aquela transformação. Mas se você não tem, pega do marido assim como eu fiz. Eu peguei as duas do meu marido, estava lá esquecidinha, já ia doar. É bom doar também, né? Mas se a gente poder pegar elas pra poder reaproveitar e fazer aquele modelito básico, bem bonitinho pra gente poder passear no shopping, em todos os lugares, é bom demais. Então acompanha agora o passo a passo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.